Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Graças a Deus estamos juntos com o programa Escalando Montanhas E nesse dia, nesse momento, quero meditar sobre, a partir do livro de Levítico De Levítico, continuando essa história, essa saga tremenda do povo de Deus Tremenda Só que eu quero fazer uma oração antes Obrigado Deus Por esse momento precioso, dádiva divina Graça divina Oportunidade Obrigado Senhor Às vezes uma pessoa está orando comigo agora Está dizendo, de fato, realmente Esse momento para mim é precioso Então que seja precioso mesmo, meu Deus Em nome de Jesus Amém Muito bem, nós estamos falando dessa questão da saída do povo do Egito E chegamos no livro do Levítico O livro do Levítico Vou falando apenas alguns temas que ele traz Ele fala sobre os holocaustos A palavra holocausto significa todo queimado A palavra Levítico Vem dos Levitas Os Levitas São da tribo de Levi E os Levitas foram separados para servir no templo Eles moravam no templo Em volta do templo Próximo do templo E da tribo de Levi surgiu Arão E de Arão, então, vieram Uma classe diferente Que eram os sacerdotes E o livro O nome Êxodo O livro de Êxodo Você vê, às vezes, em inglês Quando é o lugar de saída O nome que está ali De saída Vem de Êxodo Que realmente significa saída O Êxodo fala da saída do povo É o nome Que foi dado ao livro Porque no original Não tem o nome E Levítico, então, fala dos Levitas O capítulo 2 fala das ofertas de manjares Que eram feitas Os sacrifícios pacíficos Os sacrifícios pelos pecados Os sacrifícios pela ignorância do povo Sacrifício pelos pecados de ignorância De um príncipe Ou de qualquer pessoa Sacrifício pelos pecados ocultos Por alguns pecados específicos Por pecados voluntários Então, em outras palavras Qualquer tipo de pecado Se a pessoa se arrepender Se a pessoa confiar em Deus Pedir perdão Confessar Pedir perdão E abandonar Ele tem perdão Até mesmo os pecados voluntários Tem perdão E várias leis Leis sobre ofertas Vários tipos de leis Foram feitas E no capítulo 8 Fala da consagração Que Moisés fez De Arão E dos seus filhos Então, a partir daquele momento Arão e os seus filhos Foram consagrados Para um ministério Muito específico E Na vida de Arão E na vida dos seus filhos E descendência Eles Ungidos por Deus Eles receberam A unção De Óleo Do óleo Consagrado E eles foram Consagrados Para fazer algo De altíssima Responsabilidade Direcionamento espiritual Para o povo de Deus Então, eles Toda a descendência De Arão Foi consagrada Porém Quem pecasse Desrespeitasse Desonrasse Quem fosse rebelde Poderia morrer E de fato Isso aconteceu Porque Muitos homens Se perderam Muitos homens E Somente o sumo sacerdote Que é Vamos dizer O principal Somente ele Poderia entrar Num compartimento Do templo Chamado Santo dos Santos Somente ele Poderia entrar Uma única vez Por ano E para entrar Ali ele Teria que Se preparar Muito bem Se santificar Não poderia Tratar as coisas De Deus Com desdém Com Soberba Quando Por exemplo Quando alguém Ia dar uma oferta Ia consagrar Uma oferta A Deus Então seria Um animal Vamos dizer Uma ovelha Ou Um boi Teria que ser O melhor Sem defeito O melhor Está para Deus No livro Do Do profeta Abacuque Malaquias Acho que Malaquias Se não me engano Malaquias Malaquias Ele diz Você Daria um Presente Um bezerro Doente Para o Governador Assim Você daria Uma coisa Feia Defeituosa Para o prefeito Para um Até para um Vereador Para um juiz Você acha que Você trazendo O resto A sobra Para oferecer A Deus Você acha que Ele vai receber Você acha que Ele vai receber Você imagina Que ele vai receber Então Ele ensina Isso Faça o melhor Você sempre Terá o melhor Faça o seu pior Você sempre Terá o seu pior Querido E Deus Hoje Vamos dizer assim A oferta Você leva No templo Ao templo Você vai Consagradismos Ela vai servir Para a obra De Deus As pessoas Discutem muito Esse assunto De dinheiro Esse assunto É muito discutido Mas Ele é pouco Honrado Muito discutido Muito negado Mas muito pouco Honrado Eu recebi um dia Um e-mail De um senhor Não conheço Não sei quem é Recebi vários e-mails Dele E um dia Eu resolvi Responder Ele sempre Estava dizendo Dismo Dismo é um roubo Não Não dê Dismo Para pastor Como se fosse Para pastor Talvez Alguma igreja Possa até ser Não sei Não conheço Mas eu estou falando Do que acontece comigo Então Não dê Dismo Para pastor Isso é Não sei o que E abusando Mesmo E foi longe Aí um dia Eu disse Vou responder Para esse Camarada E eu respondi Assim Amigo Graças a Deus Hoje eu entendi Você perfeitamente As suas colocações Entendi Perfeitamente Como que eu não tinha visto Isso antes Você falou contra o Dismo E eu E eu não concordava Com você Mas hoje eu estou entendendo O que você está dizendo Porque no final Da sua palavra Você vende o seu livro Seus livrinhos Seus livretos Você vende Entendi Você não quer Que alguém Seja dizimista Na obra de Deus Mas você quer Que comprem O seu livro Muito bem Parabéns Garotão Você é Inteligentíssimo Não sei o que Deus vai pensar De você Mas eu achei Interessante você Não dê Dismo Na igreja Compre o meu produto Tá bom Mas ele Na fumaça Respondeu o meu e-mail E falou E falou Muita coisa Eu deletei Tirei ele do meu Grupo Tá bom Não quero escutar Conversa fiada Eu sei em quem Tenho crido Como dizia Paulo Mas eu achei interessante Dinheiro toca demais Na vida das pessoas E Deus fala Mais de dinheiro Do que de salvação Na Bíblia Porque dinheiro É importantíssimo É o segundo Existe um Deus Verdadeiro Existe o maior Deus falso Que é Mamon Justamente O dinheiro Então Deus tratou muito Desse assunto Porque Deus Sabia e sabe E conhece E reconhece A importância Do dinheiro Mas quando ele Se torna Mamon Quando ele se torna Um Deus Ele desgraça Qualquer pessoa Qualquer país Qualquer organização Ele corrompe tudo Muito bem No capítulo Nove Então Arão Tinha que fazer Um sacrifício Por ele mesmo E pelo povo No capítulo Dez Diz que Dois filhos De Arão Que eram Nadab E Abiú Esses Dois Nadab E Abiú Eram filhos De Arão Haviam sido Ungidos Separados Haviam sido Colocados Na Com o direito De se aproximar De Deus A favor do povo Mas eles Fizeram uma coisa Terrível Eles trouxeram Fogo estranho Na presença De Deus E eles foram Mortos Está no capítulo Dez Versículo Dois Do Levítico Eles morreram Ali Perante O Senhor Então Moisés Explicou Bem detalhadamente Para o povo Esse assunto Muita gente Fala que fogo Estranho Fala um monte De coisa Não é nada Do que eles estão Falando Não é nada Do que eles estão Falando Não é isso não Fogo estranho É fogo estranho Mesmo Fogo estranho É coisa ruim Mesmo Não é porque Uma pessoa Faz uma Coisa diferente No tempo Um pastor Faz alguma coisa Diferente Isso não é fogo estranho Fogo estranho É algo que realmente Ofende a Deus Isso eu tenho Que tomar cuidado E eu posso fazer Uma coisa Que seria um fogo Estranho também Qualquer um pode Mas eu tenho Que estar atento E alerta Para não fazer isso Também Levítico tem Alguma coisa Que dá Pando para a mão Que fala No capítulo 11 Por exemplo Capítulo 11 De Levítico As leis Sobre os animais Limpos E imundos Oh meu Deus Como isso aqui Dá Discussão Animais limpos E imundos Meu Deus do céu Como isso dá Discussão E quem discute Muito e briga Pelo capítulo 11 De Levítico É porque não conhece O evangelho De Mateus Não conhece As cartas paulinas Porque Jesus disse Queridos O que você come Vai para lugar Escuso O que você come Sai E o Dejeto Vai Para decantação Não é E aí Jesus disse Mas o que você fala Isso te contamina O que você come Não te contamina Jesus não está querendo dizer Que você pode comer veneno Não é isso que Jesus está tratando Jesus está tratando O capítulo 11 De Levítico Comer Uma carne Diferente Não Contamina Ninguém Ninguém Ah mas Você tem que comer Uma carne Boa O que é uma carne Boa Atualmente No século 21 No Brasil O que é uma carne Boa É que tem O carimbo Carimbo Do cifre Significa Que pagou Imposto Mais nada Mais nada Mais nada O que seria uma carne Boa Que não está doente Que não vai fazer mal Que não está estragada Porque Você diz Mas então por que Que teve isso aqui Muitas outras coisas A igreja do Velho Testamento Era diferente da igreja do Novo Testamento Terminou o Novo Testamento A igreja era diferente Agora muitos rumos tomados São ruins mesmo Muitas coisas Como dizia Ezequiel Leis ruins Que Deus deu Para testar o povo Também Também Então a gente precisa ser muito humilde Com o Senhor Deus Por isso que o profeta diz Que Deus quer que você ande humildemente Na presença dele Porque o nosso rompante de orgulho e vaidade Vai trabalhar contra nós mesmos Bom Levítico não terminou Tem bastante Vamos fazer uma oração então Ficamos aqui no capítulo 11 Vamos para o 12 Vamos orar Obrigado Deus Porque a tua palavra vai tratar de todos os assuntos Todos relacionados a nossa própria vida Vai mostrar como foi Como era Como é Como deve ser Eu quero pedir sabedoria Para cada um Deus Porque aquilo que para um é uma coisa tão simples E tão compreensível E o outro faz um cavalo de batalha Faz uma guerra Eu não quero Deus Eu não quero Eu quero procurar servir o Senhor Com dignidade Em nome de Jesus Amém Que Deus nos abençoe Nós estamos fazendo um passeio aqui Na história do povo de Israel Próximo programa Deus permitindo Vamos continuar nosso passeio Você assistiu aqui no seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã estaremos de volta no mesmo horário Muito obrigado pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Segurando estará Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vale